Pessoal, meu nome é Amanda. Eu quero dar um depoimento aqui sobre o curso do Daniel Chervon. Você que tem um sonho de aprender guitarra ou até mesmo violão, eu tô convidando vocês a adquirir o curso com o suporte do professor, que diga-se de passagem é excelente. Você tem dúvidas, que dúvidas vem, né? Você tem alguma dúvida, você manda pelo WhatsApp e de dois a três minutos ele vai, responde, corrige as atividades, o curso vitalício. Vocês ainda continuam recebendo as notificações de novos módulos que vão surgindo no decorrer do ano. Ele vai subindo mais módulos para a plataforma e você não deixa de ter acesso. Então eu convido vocês a fazer parte da família Chervon, né? Com o nosso grande mestre Daniel Chervon, que diga-se de passagem, além de um grande professor, é um grande músico, um grande guitarrista aí. Então venha fazer parte dessa família maravilhosa. Eu convido você que tem um sonho de ser guitarrista. Então venha fazer parte dessa nossa grande família aí, família Chervon. Um abraço e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau!